E aí gente, beleza? O outro que joga pra mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, galera Dessa vez, galera Galera Morreu Tchau Mentira O outro que foi o especial de 30 vídeos do canal Tô aqui com o Nia que fala oi Oi Deus Oi Bom, essa vez a gente vai fazer um tirar o alvo Mostra pro povo, tirar o alvo Bom Nada não Vai ter que acertar esse negócio Vai ser baseado em pontos Só que eu já expliquei os pontos no making of desse vídeo Porque Niki ainda não tinha chegado aqui Então Vê lá depois Caiu aqui, Niki Vamos arrumar Arrume Pronto Vamos começar? Vamos Vamos Dá uma manição Hã? Para o ímpar É Não, eu começo, a arma é minha Para o ímpar Para o ímpar Para o ímpar Ímpar Estanças É essa onde o Niki está E mais para trás Quero me calma aí Calma, me calma aí Aí, vai Vinte e cinco Vinte e cinco Vai, vai Tá, vai Não vai acertar de novo Um acertou Até agora, hein Acertou um Acertou um Não pode acertar duas vezes? Não Carrega em mim Filha do filho Ah, ali Acertei Tá bom Quanto que é aquela? Aquela duzentos Caralho Espera aí Ah, eu estou com Duzentos e vinte e cinco Duzentos e vinte e cinco pontos Niki Caralho Para falar merda Do meu vídeo Só me resgui Não pode falar merda? Geralt Qual que é aquela ali? Aquela de onde? Do lado da laranja? Sim Trezentos e vinte e cinco Trezentos e vinte e cinco Acabou 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 tudo Niki fez trezentos e vinte e cinco pontos Agora é minha vez A gente vai ali carregar E o Geralt vai dar um corte Beleza? Não Eu não vou dar corte Não Caralho Ah, por quê? Eu tenho lights Então, beleza Minha vez Niki Filme os baratos loucos ali Esse furo inteiro no meio Foi um tiro Que ou eu ou um Vinte e cinco Fui eu, hein? Caralho Cento e vinte e cinco Não foi Eu coloquei Trezentos e vinte e cinco Já ganhou Ou não? Não, foi faltando Caralho Setecentos e vinte e cinco Não Não? Seiscentos e vinte e cinco Já ganhou Não, não é mesmo Iguiraldi, você nem engatilhou Engatilhei sim Vai Caralho É difícil acertar Isso aí Nossa, mano Vem Nossa, que rico Achei de choque na minha casa Vai, furou Ai, como é que eu desbatei? Não sei Acabou Acabou Bom, não preciso nem falar quem ganhou, né? Cagado, né? Cagado, né, Guiraldi? Depois vai ter que ir no banheiro ali um pouco É Só verificar, né? Não tem nada Deixa eu pegar a bolinha aqui Olha, tem uma ali no canto Para catar as bolinhas e me filma Ih, caralho Bom, gente Acho que Para dois Para um vídeo, né? Porque eu vou ter que editar Tá bom, né? Tá da hora Agora Vai ser a parte dois Mais difícil Para ver esse Então é isso, galera Fica com essa cara de cu Até o vídeo mais difícil Xablau